Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês os resultados do europeu, certo? Da categoria adulto, faixa preta, tanto masculino como feminino, certo? O que ocorreu hoje, aos finais, dia 27, sábado. Então, na sequência eu vou falar, então bora lá. Vamos lá, pessoal. Estou aqui no computador, fica melhor para mostrar os resultados. Vamos lá. Faixa preto, adulto, masculino. Peso galo. Thalesson Soares derrotou Jonas Andrade por 5 a 0 nos pontos. O peso pluma. Melina McKinney finalizou Anderson Duarte com estrangulamento pelas costas. No peso pena. Kennedy Maciel derrotou Alex Sodré por 2 a 1 nas vantagens. No peso leve, Big Dorsey derrotou SP Martins por 2 a 0 nas vantagens. No peso médio, Birka Galvão finalizou Andy Bonazak com a chave de braço. Galera, que chave de braço. Pô, no movimento, acho que foi um armlock invertido, né? Mais ou menos, sendo um armlock invertido. O Andy está tentando passar, o Mick pegou um armlock. Muito justo, certo? Vamos lá. No meio pesado, Maurício Oliveira e Wellington Sebastião fecharam, né? Quando os caras são amigos, eles não lutam, afinal. Eles fecham uma categoria. Peso pesado. Adam Harzinski derrotou Felipe Endro por 9 a 0 nos pontos. Cara, essa luta, pô, eles sempre estão lutando entre o Adam Harzinski e o Felipe Endro. E, cara, dessa vez, 9 a 0 pro Adam surpreendeu. Eu estava esperando a vitória do Felipe Endro, né? Mas, enfim, vamos lá. No super pesado, Eric Molins derrotou Anderson Kawan por 26 a 0 nos pontos. Nos placar muito elástico. No pesadíssimo, Gutenberg Pereira derrotou o Yatan Bueno por 1 a 0 nas vantagens. O Berg está voando. No absoluto, Gutenberg Pereira derrotou o Pedro Machado por 6 a 0 nos pontos. Então, pô, o Gutenberg, depois que foi para a Asa agora, o cara empalou. Foi campeão peso absoluto do Europeu. Vamos lá, pessoal. Faixa preta, adulto, feminino agora, certo? Vamos lá. No peso galo, a Shelby Murphy derrotou a Júlia Guimarães por 3 a 2 nos pontos. No peso pluma, a Jéssica Caroline derrotou a Maísa Bastos por 2 a 0 nos pontos. No peso pena, a Margot Sicarelli derrotou a Gabriela Pereira por 2 a 1 nas vantagens. No peso leve, a Júlia Alves derrotou a Vitória Araújo por 2 a 0 nas vantagens. No peso médio, a Thalita Silva derrotou a Ingrid Alves, que foi classificada. No caso, a Ingrid Alves foi classificada e a Thalita Silva ganhou, né? No peso meio pesado, a Auriele Lee Verne derrotou a Sábata Laís por 3 a 0 nos pontos. No peso pesado, a Melissa Cueto derrotou a Isadora Cristina por 3 a 1 nas vantagens. No peso super pesado, a Gabi Peçanha derrotou a Tayane Porfírio por 9 a 0 nos pontos. Mas, cara, Gabi Peçanha tá voando e foi campeão também no absoluto. Gabi Peçanha finalizou a Thalita Silva com uma chave de braço. Cara, Gabi, campeão, peso absoluto. Aí do europeu e o Gutenberg no masculino também, peso absoluto. Cara, foi um evento muito bom, certo? Destaques aí para o Gutenberg e para a Gabi que fecharam o peso absoluto, né? Ganharam tanto peso como o absoluto da categoria. E o Mika, pô, que eu tava acompanhando mais as lutas do Mika pelo Insta. Cara, finalizou todas as lutas e realmente o moleque é muito bom, certo? Então, pessoal, esses foram os resultados do europeu. Quer que eu traga mais resultados de eventos, de jiu-jitsu, de luta em si? Pode deixar nos comentários, tá bom? Também todas as minhas redes sociais estão aqui, o Instagram e o Facebook. Vai lá, me segue, certo? Tem coisa que eu posto lá que eu não posto aqui. E também se inscreve no canal e ativa o sininho, muito importante, tá bom? Também todos os patrocinadores que ajudam no canal estão aparecendo aqui, certo? Seguindo eles estão me ajudando bastante. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Pus!